Tapeando sombreira Meu flat saudades se solta do brepe Campeando teu rastro em estrada sem fim Eu fiz dos teus braços trincheira de apego Tua boca cacimba pra ser desaciar Teus olhos luseiros clareavam meu mundo E abria caminhos pra nós dois passar Teus olhos luseiros clareavam meu mundo E abria caminhos pra nós dois passar E hoje as lembranças mateiam comigo Meu catrecia grande no anoitecer O vento repete o teu nome baixinho Lembrando os carinhos pra eu não te esquecer O vento repete o teu nome baixinho Lembrando os carinhos pra eu não te esquecer Tapeando sombreira eu encurto lonjuras E trago a tua alma pra dentro de mim Meu flat saudades se solta do brete Campeando teu rastro em estrada sem fim Eu fiz dos teus braços trincheira de apego Tua boca cacimba pra ser desaciar Teus olhos luseiros clareavam meu mundo E abria caminho pra nós dois passar Teus olhos luseiros clareavam meu mundo Teus olhos luseiros clareavam meu mundo E abria caminhos pra nós dois passar E hoje as lembranças mateiam comigo Meu catrecia grande no anoitecer O vento repete o teu nome baixinho Lembrando os carinhos pra eu não te esquecer O vento repete o teu nome baixinho Lembrando os carinhos pra eu não te esquecer Música Música Amém.